Salve família, tamo de volta com mais um vídeo. E galera, lembrando que se você é um fã de futebol, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Tô gostando muito do feedback que vocês tão dando nos vídeos, então dá aquela fortalecida, estoura o botão do like aí e vamos pro vídeo. Então vamos falar um pouquinho aí do Pedro Rocha, alguns inscritos pediram pra gente falar um pouquinho do Pedro Rocha, então vamos tá falando aí um pouquinho. O Atlético Mineiro demonstrou um interesse aí no atacante nos últimos dias, mas a volta do Pedro Rocha ao futebol brasileiro é um pouco difícil. Os valores da negociação aí entre o Grêmio e o Spartak de Moscou na época aí, giraram em torno dos 12 milhões de euros, né, e teriam que baixar bastante o preço aí pro jogador poder retornar. O Galo, segundo a Pro e o Jornal Hoje em Dia, com pessoas ligadas ao jogador, demonstrou um forte interesse em saber as condições de contratar o Pedro Rocha em um primeiro momento aí por empréstimo. Teve o interesse, mas ainda não houve proposta oficial aí, afirmou um porta-voz aí ligado ao jogador. O Spartak ainda pretende fazer valer o investimento ou tentar uma venda aí pra poder lucrar alguma coisa com o jogador. Aos 24 anos, o Pedro Rocha foi o carrasco do Atlético na final da Copa do Brasil de 2016, anotando dois gols aí na vitória de 3x1 do Grêmio em pleno Mimeirão. Depois foi vendido aí ao Spartak em 2017. Na Rússia, ele vive um momento em baixa na equipe da capital. Foram apenas quatro jogos, uma partida na Liga, uma na taça e outros dois jogos na Liga Europa. Nessa temporada que chegou a metade, ele se lesionou e depois ficou apenas no banco de reservas. Um total aí de 178 minutos, sem gols ou assistências. Então, o Atlético Mineiro já tinha demonstrado um forte interesse em repatriar o jogador nos últimos dias, né? Porém, não há mais nenhuma atualização, não há mais nenhum rumor, mais nenhum indício de que o Galo possa fechar essa negociação ou trazer o Pedro Rocha de volta pro futebol brasileiro. Tanto é que o Galo já tá tentando uma outra alternativa, né? Que é o Oscar Romero. Porém, nada impede que os dirigentes do Galo vão lá na Rússia buscar o Pedro Rocha e repatrie ele. Isso é totalmente viável, isso pode acontecer a qualquer momento. Como eu já disse pra vocês em vários vídeos, futebol é uma caixinha de surpresa. Tudo pode acontecer. Hoje não tá certo, amanhã pode vir, pode vir e tá certo. Então, a gente pode esperar tudo aí no futebol, futebol é uma caixinha de surpresas. E se há um rumor, há um interesse, né? Há alguma conversa por trás. Como a gente leu ali, o Atlético tem interesse, quer trazer e tá disposto a trazer. Às vezes não dá certo com o Oscar Romero, eles vão lá e trazem o Pedro Rocha. Então é muito viável, é muito fácil disso acontecer, né? Não é nada impossível na negociação. E creio eu que uma negociação dessas é um pouco cara aí. No primeiro momento o Galo vai tentar um empréstimo ao invés da compra. E caso essa negociação se concretize, o Pedro Rocha é um excelente jogador atlético. Só sairia ganhando, né? Creio eu que agora só falta o camisa 10 aí pro Galo manter uma equipe forte. Já tem uma equipe muito forte. E se esse jogador aí chegasse, esse 10, tanto o Oscar Romero quanto o Pedro Rocha, seria tipo a cereja no bolo, né? Do Galo, que fez um mercado aí muito bom. Montou uma zaga extremamente forte. Contratou algumas peças pro meio campo, pro ataque. Então o Atlético aí, na minha opinião, vai brigar por título esse ano. Eu acho que é isso que o torcedor espera todo ano do Galo. E agora com uma zaga forte, com um time sólido. Eu acredito muito que o Atlético possa trazer algum título pra Minas, né? E caso o Pedro Rocha venha ou o próprio Oscar Romero venha, eu acho que vai ser uma cereja. Em cima do bolo é a cereja que faltava no bolo, porque a diretoria montou um time muito bom, muito forte, muito competitivo. Vai bater de frente com os demais clubes brasileiros. Disso eu tenho certeza. E você, torcedor, também pode ter certeza que o Atlético vai brigar por título e vai bater de frente com os principais times do Brasil, sim. E caso o Pedro Rocha venha, como eu disse, vai ser um prêmio a mais aí pra torcida do Galo, que merece bastante, né? O time também merece conquistas, merece títulos, porque é um time espetacular. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Mais informações sobre esse caso do Pedro Rocha, eu venho trazer pra vocês. Como eu disse, a última atualização sobre a possível contratação foi no dia 12, né? A gente já tá no dia 18, então já tem alguns dias aí que ninguém fala mais nada, que ninguém atualiza nenhuma página, que não sai nenhuma notícia. Então são apenas rumores aí, né, do Pedro Rocha. E caso saia alguma outra notícia, saia algum outro detalhe aí desse caso, eu trago pra vocês aqui no canal. Mas pra isso eu preciso que vocês se inscrevam, ativem o sininho pra não perder nenhuma notificação e fuzila o botão do like aí. O vídeo vai encerrando aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.